Olá, meu nome é Elaine Leite, eu sou professora de artes, artista plástica há mais de 20 anos aqui em Itajubal. Eu tenho um ateliê onde eu ensino crianças e adultos a desenhar e pintar sobre tela. E esse vídeo vai especialmente para educadores, professores, pais que queiram orientar os seus filhos a produzir uma tela ou até que seja uma pintura sobre cartolina, um pedaço de papelão ou até mesmo uma folha de sulfite. Mas antes de passar para a parte técnica, eu gostaria de falar sobre a filosofia que eu tenho, o pensamento que eu tenho em relação a esse ensino. Eu entendo que todos nós nascemos criativos e espontâneos, só que infelizmente ao longo do tempo, algumas falas que a gente recebeu quando éramos pequenos ou algum professor ou qualquer pessoa que seja, possa ter bloqueado e a gente chegar nesse momento de não se sentir capaz de fazer um desenho bacana ou até uma pintura, né? E com a criança não é diferente. Então, quando a criança chega para mim e ela nunca teve essa experiência, eu sempre sugiro para ela, pergunto, se ela gostaria de tentar desenhar sozinha, se ela quer desenhar direto já na tela ou se ela quer desenhar num rascunho para depois passar para a tela. E a última possibilidade é eu segurar na mãozinha dela e pelo menos o desenho principal a gente fazer juntas. Então, eu acho que é um bom caminho porque se a criança estiver muito insegura, ela vai pedir para segurar na mãozinha, mas eu sempre deixo possibilidade, espaço para que ela possa depois entrar com outros elementos, que sejam sol, a grama, florzinhas, o que ela quiser, para completar, complementar aquele desenho. E no caso dela querer já fazer sozinha, mesmo que ela passe pela folha de rascunho, eu oriento direitinho para que ela use o lápis o mais leve possível, porque se errar, ela tem como apagar. Então, aí ela tem essa segurança de que o desenho vai ficar como ela quer e não vai ter problema nenhum, né? Porque é uma tela, não é uma folha. Mas enfim, depois de passar dessa etapa em que a criança desenhou e aí realmente organizou, fez a diagramação visual, porque ainda também tem essa questão, né? Às vezes eles pegam uma tela até 20 por 30, que é o tamanho de uma folha de sulfite e faz um desenho pequenininho, né? Que até depois é difícil também de manusear o pincel por conta do tamanho. Então, tudo isso vai dentro da orientação, de fazer elementos maiores para que facilite na pintura. E aí depois a gente vai, então, para a pintura propriamente dita, que é sempre começando pelo fundo, ou seja, se é o céu, se é a parede, de o que é que está por trás do elemento principal, para depois a gente vir pintando os elementos menores, né? Ou os que estão fazendo a cena mesmo. E aí, então, a gente fala muito também em relação ao tamanho dos pincéis. No início, é bom de ter dois pincéis. Um pouquinho maior, né? Para o espaço grande e um menorzinho, até um pouco mais curto, para que ela possa contornar esse desenho com mais facilidade. Vocês vão ver no vídeo, né? Eu coloco a tinta na tampinha para ficar fácil dela ter essa coordenação do quanto de tinta para pegar. Então, é tudo isso junto e simultâneo, tá? Eu principalmente falando palavras positivas, elogiando e não é bajulando, é literalmente acreditando que ela está fazendo o melhor dela, então ela merece aquele elogio por conta da idade, por conta da coordenação motora fina, que vai variar muito de idade para idade. Enfim, todos esses itens que a gente tem que levar em consideração. Então, mais importante de tudo, do que a parte técnica mesmo, que eu acabei de apresentar e vocês vão ver no vídeo a seguir, é que vocês entendam que as palavras que vocês emitirem durante o processo dessa produção, elas são de extrema importância. Porque muitas vezes o bloqueio, né? Por conta de uma palavra negativa ou de uma expressão negativa vai criar esse medo de produzir, de criar, de ser diferente, né? De querer fazer o céu roxo, outro, enfim. Então, tudo isso é preciso de, vai ver através do que, como o orientador estiver falando com a criança. Então, isso é nítido para mim, desde os 20 anos de ateliê, de que faz toda uma diferença. Então, é isso que eu queria passar, eu espero que vocês gostem e até o próximo. Santiago, você já sabe o que você quer desenhar? O que você vai desenhar? Um cara. Um cara? Então, tá bom. Você precisa de ajuda, quer uma folha de rascunho ou não precisa? Você não quer de rascunho, eu tô boa. Ah, então, tá bom. Maria Cecília, o que você vai querer desenhar no seu quadrinho? Um gato de pescoço com fio. Você quer desenhar sozinha, no rascunho ou quer de ir lá segurando a sua mão? Quer de ir lá segurando a minha mão. Então, tá bom. Então, vamos lá em cima, a gente vai passar pelo pescoço, tá? Aqui, bate o cubinho, do lado, aqui, a garandinha é o meu pão. Lembra das orelhinhas? Ó, elas são muito pequenas, né? Aqui, ó, a gente vai desenhando, aqui em cima. Depois você põe os bigodes e desenfeite aqui, tá? Vamos só fazer a patinha. A patinha aqui, ó, a patinha aqui na frente e a outra patinha que fica aqui, faz. E aqui, o cabinho. E ficou meio gordinho, né? A gente pode emagrecer, tá? Ó, vamos apagar as patinhas laterais, que fica mais abençoado. A cor do lado, né? Aqui, ó. Então, vamos virar aqui de novo no pescoço, umedecer. No pescoço, umedecer. Se quiser modificar, não tem problema. Mas agora, vocês vão completar o resto, tá? A gargantinha, o bigode, pode ser bem curtidinho. Pode ser mesmo, bem curtidinho, mais curtidinho. Isso, três bigodinhos. Um, de cada lado, três, de cada lado. Isso. Lindo! Já pode passar pra tela. Ficou excelente, viu? Só pode crescer um pouquinho o sol e um pouquinho as nuvens. Tá bom? Pra ocupar mais espaço na sua tela. Pode passar, seu homem. E você vai escolher. Olha aqui, Batia. Você quer por atrás do gatinho. Eu quero ele aqui. Ele vai ser rosa. Tá, e atrás. Dele, ó, vai estar o céu, né? Tem três desse lado aqui? Um, dois, três. Tem que ser mais ou menos. Tá, e agora pode colocar a lacinha de cita. Se quiser. Pode colocar a gargantilha. E completar a cena. Tá bom? Aqui, ó. Pode fazer. Só isso? Você vai escolher o cor do fundo. Não vai colocar a gargantilha, né? É uma gatinha. Um gatinho. Eu quero ficar bem curtidinho. A gargantilha aqui, ó. Quando é assim. Vai ficar bonitinho? Isso. Pode colocar o coração dele. Isso. Pensa que você está varrendo a casa para a mamãe. Tá bom? Eu gosto de varrer a casa. Porque daí eu fico, eu fico cantando assim. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Diz que a vossa era um microfone. E vai varrendo. E vai pintando. Tá bom. Deixa eu ver. Quando chegar perto do gatinho, aí você vai trocar pelo outro pincel, tá? Eu acho que vai pegar um outro pincel um pouquinho menor. Pincel? Tá bom? Tá lindo de viver. Vamos escolher, então, também a cor do céu? O que é esse quadrado aqui? Explica pra tiara. Amei o sol. Amei esse sol. Aqui eu tô fazendo um quadro que faz vídeo Minecraft. Aí o sol é quadrado. Quadrado? Amei esse sol. Super criativo. Só aqui que eu senti falta de alguma coisa. Dá pra entrar algum elemento? Tá. Então pode pôr. Amei, Santiago. Isso, devagarinho, varrendo. E quando chegar perto do gatinho, troca de pincel. Isso mesmo. Parabéns. Agora vou. Você sempre passa o pincel em cima do lápis, onde você desenhou, e o que sobrar de espaço branco, você pinta. Tá bom? Uhum. Pra próxima árvore. Isso. Muito bem. Eu fiz umas quatro árvores. Um, dois, três, quatro. Tá lindo. Nossa, mas essa gatinha vai ficar muito linda e enfeitada. Vai testando pra ver o que que dá pra, aonde que dá pra colar, e aí depois você sai colando. Então, a Tia Laine queria agradecer Maria Cecília e Santiago pela participação nesse vídeo, mostrando pra todo mundo como pintar uma telinha de criança. Muito obrigada. Beijos. Tia Laine. 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 Tia Laine.